Pessoas, e aí tudo em paz? Maravilha! Eu sou Carlinhos Weiga e estou aqui com mais um vídeo para mostrar um pouco mais dos recursos que eu tenho aqui nos tutoriais em música e também, principalmente, nesse vídeo aqui para mostrar as novas possibilidades que eu estou criando de ditado melódico, tá? Claro, muitas vezes as pessoas elas ficam nervosas, elas não se dão bem na hora do teste de habilidade específica por causa do ditado, elas não conseguem simplesmente resolver aquilo ali muito porque elas não conseguiram praticar aquilo ali então aqui nos tutoriais em música, sim, você tem material de naturezas bem parecidas com o que você vai encontrar lá na prova de habilidade específica e depois que você entrar na universidade, com as provas que você vai encontrar na universidade e um desses recursos é justamente o ditado melódico que a gente tem aqui como é que você acessa isso para você estudar? Você clica aqui, carlosveigafilho.com.br certo? E aí ele vai mostrar aqui essa tela com esse menu eu estou repaginando, tá? Eu estou reprogramando a minha página então é possível que você não encontre essa opção ditados aqui mas se você não encontrar essa opção ditados aqui é porque eu já mudei então o que você vai ter que fazer? Clicar em tutoriais aí dentro de tutoriais você vai encontrar a opção ditados tá? Se você ainda está vendo essa opção logo aqui de cara ditados, você clica nela se não você clica em tutoriais e clica em ditados mas vamos lá, já está aqui ditados, vamos lá Beleza Aí repara aqui esse menu aqui, ele é crucial eu tenho aqui ditados harmônicos, melódicos de progressões harmônicas, de intervalos e ditados rítmicos, tá? Para cada um deles aqui a gente já tem algumas opções a gente já tem uma quantidade de intervalos intervalos, ó, de ditados agora o que eu quero chamar a atenção é justamente esse melódico aqui repara como é que está agora a orientação é sempre essa mesma então, olá pessoa pegue o seu papel pautado e vamos praticar o ditado melódico o pentagrama ao lado informa a clave a armadura, o compasso e o tamanho do ditado o botão play toca o acorde do primeiro grau da tonalidade um compasso com metrônomo e em seguida o ditado melódico você pode apertar o play quantas vezes precisar para conferir a resposta, aperte resposta para apagar a resposta, aperte branco jogue duro, certo? então vamos analisar aqui o que é que eu tenho um pentagrama com a clave de sol com a armadura que tem um bemol aqui aqui em cima a orientação aqui, ó, melódico zero um claro, a gente clicou aqui no ditado melódico um se clicar no dois ele vai para o segundo e vai mostrando aqui e quatro compassos em branco aqui nesse exercício, tá? isso aqui, como eu falei na instrução indica para a gente algumas coisas a nossa clave, clave de sol a nossa tonalidade no caso aqui, ela pode ser ou fá maior ou ré menor ainda não está posto para a gente qual das duas é quando é que a gente vai saber? quando a gente clicar o play se a gente ouvir o acorde maior então com certeza vai ser o fá maior se a gente ouvir o acorde menor com certeza vai ser o ré menor beleza? aí depois vem um compasso em branco para poder dar a marcação para a gente de andamento, de pulsação certo? e aí finalmente começa o ditado e aqui, nesses quatro compassos que estão escritos aqui a gente está dizendo também a duração desse ditado são quatro compassos tá? então vamos experimentar vamos ouvir aqui aí você tem que perceber isso é um acorde maior ou um acorde menor e aí você se organiza legal, né? então vamos dizer ah, eu não consegui ainda memorizar a minha melodia eu vou precisar ouvir de novo você toca play novamente mesma coisa vai acontecer o acorde dois, três, quatro aí o que que acontece? você escreve no seu papel eu quero que você pratique isso eu não quero colocar uma possibilidade de você escrever aqui porque, Carlinhos, seria tão legal é, seria tão legal mas na hora de você escrever lá na sua prova você vai escrever como? é com o computador? do jeito legal? ou você vai estar com um papel e um lápis e se acabando lá para escrever? certo? então pegue seu papel pegue seu lápis pegue sua borracha músico, estudante de música usa lápis não usa caneta por quê? porque a gente, ó toda hora erra apaga conserta faz melhor então nada de caneta eu quero, ó lápis borracha e um papel pautado para a gente praticar aí, beleza você precisou tocar isso aí quatro vezes certo? e você quer saber se você escreveu certo? então você clica aqui resposta e aí ele mostra aqui para você a resposta beleza? digamos que você queira usar a resposta só para tirar uma dúvida aí você quer voltar então você aperta branco que ele vai esconder de novo a resposta então você fica aqui resposta quando você quiser verificar branco quando você quiser o papel em branco aí para você não ficar pescando beleza? se você clica aqui no ditados melódicos dois ele já mudou aqui tá? então eu estou aqui na minha clave de sol tenho dois sustenidos ou seja minha tonalidade mudou certo? a duração continuou quatro compassos o compasso continuou quatro por quatro mas se eu clicar aqui no play já mudou meu acorde inicial e aí a melodia também vai ser diferente legal certo? então aí a mesma coisa você precisou da resposta você clica você não quer ver a resposta você aperta branco e vai beleza? isso está no meu site não tem como no youtube eu construir esses recursos não tem como algumas pessoas me perguntam carlinhos por que você não deixa tudo no youtube por que você não coloca material todo no youtube não dá o youtube é a plataforma que eu uso para divulgar os vídeos para mostrar os vídeos mas o tutoriais em música não está restrito a vídeos é muito maior do que isso um exemplo disso são esses ditados que eu coloco aí beleza eu vejo muita gente mostrando vídeo ensinando a tocar uma música ensinando teoria da música ali no vídeo mas para praticar cara só aqui nos tutoriais que você vai conseguir fazer e aí liga certo? por que? porque sou eu que faço tudo aqui eu programo meu site eu coloco eu tenho minhas ideias eu fico pensando novas formas de desenvolver isso e aí por isso também que eu coloquei aqui embaixo esse botão doar certo? é obrigado você doar alguma coisa? não cara doação é doação você vai doar quanto você quiser o dia que você quiser é... a gente tem no exterior uma cultura muito interessante da doação no sentido de que poxa eu me beneficiei minha vida foi beneficiada pelo trabalho de uma pessoa que está colocando aquilo ali à disposição mas aquela pessoa trabalhou ela teve trabalho para construir aquilo ali então se minha vida realmente melhorou muito eu consegui perceber que aquilo ali foi um divisor de águas aí eu vou lá e dou uma grana quanto você puder doar certo? eu já recebi aqui quantias bem pequenas quantias bem interessantes mas é isso a gente principalmente aqui no Brasil a gente tem que se virar e trabalhar tá? o meu objetivo aqui com esse canal não é realmente ganhar uma grana mas as pessoas tem que entender que a gente tem custo eu tenho custo para manter o site eu tenho custo para comprar software eu tenho custo de tempo para poder desenvolver os vídeos e comprar e preparar e editar e fazer tudo isso então existem os custos tá? e claro é uma coisa que eu estou fazendo também para meus filhos eles podem vir a viver de manter isso aqui de melhorar isso aqui então o dia que você puder você clica aí nesse botão doar que sempre fica aqui embaixo e você doa eu normalmente aconselho as pessoas pelo Paypal porque você já tem lá seu cartão cadastrado e você faz da forma que você achar melhor mas volto a dizer não é o ponto principal o ponto principal do meu canal é o que? fazer com que as pessoas do Brasil principalmente tenham acesso à educação musical que o governo deveria dar esse acesso para a gente nas escolas nas escolas de música e não dá certo? então se a gente está esperando uma resposta a curto prazo do governo esqueça meu amigo certo? venha estudar aqui comigo que aí com certeza você vai ter um bom resultado sua vida decola beleza? então ajuda aí clica no gostei clica no compartilhar se não assinou clica na letra C aqui atrás que você assina o canal e principalmente não pare de ouvir nem pare de pensar hein? valeu até mais que você assina o canal e aí Legenda Adriana Zanotto